O jornalismo precisa se reinventar? Como perceber quando você está disseminando uma fake news fantasiada de notícia jornalística? O jornalista Paulo José Cunha fala sobre o tema. O jornalismo, ele faz autocrítica? De que forma poderia fazer? Eu acredito que não faz. Que você fala de seduzir, que a gente não está seduzindo mais as pessoas. Você falou em uma entrevista. Eu acho que a sedução, ela vem da forma como a gente coloca, apresenta a notícia. Há muito tempo acabou aquela ditadura do Lidy, né? Que você tinha que responder as questões básicas da notícia. Que, quem, quando, como, onde, por quê? Isso daí é uma regra básica do jornalismo. Por quê? Porque isso enrijece o texto, afasta o leitor. Você tem que ter uma forma mais gostosa de atrair o leitor. Isso é o que eu chamo de poder de sedução. Não conteúdo. O conteúdo permanece e tem que ser exatamente o mais fiel possível à verdade. Agora, o que vem acontecendo é que, insisto, essa informação falsa que circula nas redes tem um potencial de propagação muito maior do que a informação verdadeira. A informação verdadeira, normalmente, ela é tranquila. Então, ela não tem potencial de atrair. A informação falsa, ela sempre é bombástica. Ah, você não sabe, mas fulano de tal foi visto batendo na empregada na casa dele. Mas, e aí passa isso para frente, e passa para frente, e passa para frente. Um passa para o outro, que já passa para frente, vira uma reação em cadeia. E quando você tenta, você tenta desmentir, diz, olha, aí vai o desmentido, não aconteceu nada disso. Existem estudos que provam que a informação do desmentido, ela tem um potencial de circulação infinitamente menor do que a informação falsa. Eu faço uma brincadeira até contigo aqui, Norma. Agora, qual foi a última vez que você recebeu, pelo WhatsApp, um desmentido? Não, nunca. Nem me lembro. Está vendo? Nem me lembro. Está vendo? E tem um grupo que eu nem olho os vídeos. Porque não interessa. Tem um grupo que eu participo, que eu não olho os vídeos, porque 99% são fake news. Pois é. E eu participo por outras questões. Por outras razões. Pois é, mas o que está acontecendo? A gente precisa fortalecer o bom jornalismo. Está na hora de a gente fazer uma reação combinada, de todas as formas e meios possíveis. Não é para garantir nossos empregos apenas, não. É para garantir a fidelidade da informação. E hoje ela está sofrendo uma erosão, um bombardeio diário. Não é? É como eu gosto de dizer, nos filmes de Bang Bang, a gente brincava dizendo que os bandidos estão ganhando. Nesse caso, eles estão ganhando de goleada. O que circula nas redes, a maioria da informação que circula, não gerada por veículos oficiais, eu não estou falando do material que é produzido por um estado de São Paulo, por uma folha de São Paulo, por um jornal Globo, pelos jornais, o Dia, o Meio Norte, etc. Não. Eu estou falando do que vem sem assinatura, do que vem, ou então, dos sites falsos. Que é um absurdo o que circula de informação falsa, ruim. Então, se a gente fortalece os meios sérios, corretos, que fazem jornalismo de qualidade, nós estamos combatendo esse tipo de desinformação. Só fechando essa parte autocrítica. O jornalismo, ele faz essa autocrítica, ou os meios de comunicação, ou a comunicação, ela trabalha isso com toda essa rede. O jornalismo sempre fez. Você deve se lembrar muito bem do que virou até uma expressão que a gente usa nas redações. Veja erro. De vez em quando, a gente pega um jornal, eu trabalho, moro em Brasil, eu pego o Correio Brasiliense, na página lá das cartas dos leitores, tem lá. Erramos. E aí, na edição de ontem, nós publicamos isso e aquilo, etc, etc. A gente não tem nada a ver. Quando erram, se corrigem. Isso é antigo. A correção. Quando a correção não é feita voluntariamente, porque ela tentou, foi uma matéria que atingiu a honra de alguém, por exemplo, a pessoa pode recorrer à justiça e a justiça dá o direito mesmo, mesmo espaço, etc, etc. É o direito de resposta. O direito de resposta caiu praticamente em desuso. Por quê? Porque com a aceleração gerada pelos meios eletrônicos, você, num jornal de papel, vamos dizer assim, ou num jornal de edição diária, o desmentido vai sair no dia seguinte. E a informação já contaminou tudo, porque ela viaja à velocidade da luz. Então, hoje, é uma peça de museu o direito de resposta. Qual foi a última vez que você viu alguém pedindo direito de resposta numa publicação? Para publicar para quê? Eu me lembro que a Marina Silva, numa das últimas eleições aí, sofreu um ataque brutal de uma fake news, pediu o direito de, para que se retirassem das plataformas a acusação contra ela e o tribunal só foi julgar a causa depois da eleição. Ela já tinha sido prejudicada e acabou. Isso. Aí, o que ela vai fazer? Aguarde, em um minuto a gente volta. Aguarde, em um minuto a gente volta. Aguarde, em um minuto a gente volta. Agora vou pegar a mão. Trilón da raialista.